Música 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 Então, rolezinho de kart com os amigos, tá ligado? Todo mundo se divertindo, só tirando o lazer, ninguém profissional Tirando o eu E é isso aí, se liga no vídeo aí, mano Dá um like, compartilha, se inscreve no canal, tá ligado? E deixa um comentário aí No Brasil ou no mundo, onde é o melhor lugar pra andar de kart? Vai, segura, pega esse vídeo Salve, rapa Todo mundo dormindo aqui em casa ainda Vou fazer um café da manhã pra mim aqui, só comer uns pãozinhos Que hoje eu tô indo andar de kart no bagulho Música Já que vai andar de kart, né? Meu capacete, minha câmera O dronezão pesado Pra fazer umas imagens de lá Terminou no café da manhã Tô amaprasado já pra variar Que vamo que vamo Tá parecendo que eu tô em Chicago, mano Tá frio pra caramba ainda aqui Olha lá, ó Cheio de frio Tá foda É, rapa Aqui pra quem não sabe, ainda não conhece Se liga como é que se abastece o carro aqui Aqui não tem frentista, tá ligado? Nós é o frentista no bagulho E aí o bagulho aqui é assim, mano Sem ideia Você pega, você mesmo abastece Você põe o quanto você quer Se você não tem cartão Você vai lá dentro, lá no bagulho E... Aí, ó O preço das gasolina Eu quero mais barato Se você não tem dinheiro Você vai lá dentro do caixa, lá E pede pra abastecer o quanto você quer, tá ligado? Você tá no número da bomba Fala, ah, quero pôr 15 conto na bomba 7 Aí você põe 15 conto na bomba 7 E aí, enquanto isso Nós estamos aqui abastecendo o bagulho É, é, é Frentista aqui no bagulho, mano Aqui não tem essa nada Vamos que vamos Vou pôr 12 conto 12 conto dá 5 galão Cada galão tem, acho que uns 2, 3 litros Posso estar falando besteira, mas é por aí Mas o carro tava na reserva Vamos ver, com 12 conto Quanto subiu a gasolina Vamos ver Se liga, com 12 conto Deu meio tanque, mano 12 conto deu Meio tanque no bagulho É, rapa Então, tamo colando ali no kart, né Eu e uns amigos ali Vamos fazer umas corridas lá Ver qual é que é Vai correr eu, minha mina E mais dois casais E mais um amigo Aí a gente vai ver, né Se vai rolar alguma aposta lá Minha mina quis apostar um restaurante foda Se ela ganhar, eu pago Se eu ganhar, ela paga Vai ganhar, amor? Não vai nada E... Tamo indo lá Nunca fui nesse cartódromo aí É bem grande aqui a pista É... Tem um outro aqui na International Drive Que... Não é muito grande E ele é elétrico Então o cara controla a sua velocidade É uma bosta Aí agora vamos nesse daqui A gasolina no bagulho Louco E vai mandar de kart no bagulho Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Vai o que? Ganhar Fala alto Eu vou ganhar Vai o que? Ganhar Viu? Ali no painel mostra a diferença Entre milhas e quilômetros por hora Então se eu desse 100 milhas Eu ia estar 160 quilômetros por hora Imagina quando eu voltar pro braço O bagulho vai ser mó diferente Vou estar andando 60 quilômetros por hora Vou estar andando 30, 40 milhas Vou estar parando o carro no meio da rua Tirando que agora em São Paulo Não pode mais andar 60, né? É só 50 Isso é louco, cachorro Não dá mais não Só pra visitar e... Tá bom Ver a família e os amigos E fazer um churrasco aí pros amigos Salve os parça aí da moca Mó saudade, mano Lá, mano, todo mundo Brian, Denão, Fint, Nené Cutaric Fezinho, Gordão Leitão Leitão representa, né? Sempre cola pra cá Até minha mina conhece o Leitão já Bota os outros amigos colar também É isso aí, rapaz Chegamos aqui no kart, mano Vamos ver qual é que é A pista parece ser gigante, mano Gigantesca Aqui, ó Kart Center É isso aí É aqui que a gente vai andar, mano Vamos ver qual é que é dessa pista aqui Caralho, faz bom tempo que eu não ando de kart, hein? Ó o bagulho Gigante, ó Ó a pista lá, ó Pista é grande, hein? Da hora, vamos andar de kart no bagulho É isso aí, rapaz Como eu nunca vim aqui Todo mundo tem que fazer o registro, tá ligado? No computador É, ó, já chegou o doidão aqui, ó Pra fazer o bagulho louco do kart doido Começar a fazer uns vídeos aqui Pegar o drone Fazer uma imagem de cima ali Vamos que vamos Caralho Trouxe a mina, não? Que mina? É, rapaz Diazão da hora, monstro Olha o céu Ó o barulho dos carros É isso aí, né? Chegamos cedo aqui Vou aproveitar que ainda a galera não chegou Vou fazer uma imagem aqui com o drone, né? Do jeito que nós gosta Magia aérea no bagulho E vamos correr de kart Que eu tô ansioso pra correr de kart, mano Espalha pra ninguém não Mas tô ansioso É, é renegada Até o bebê vai Ih, o bebê sumiu Ó, bebê Vai correr, bebê? Até o bebê vai andar de kart Aqui, ó O dele tá pronto aqui, ó Vamos, vamos, vamos O Rony Vai andar Doidão Só come É, vai segurando O capacete tá pronto aqui no bagulho Tamo esperando a nossa vez aqui Os caras tão arrumando os carrinhos ali já Todo mundo quase pronto pra andar Vamo que vamo Partiu fazer aquela fita no banco Vamo Põe a touca, põe a touca Fechou, fechou, fechou Não vai, não vai Não vai, não vai Ah, duta não, mano, não duta Não, não vai Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Só um cavalinho de pau Para dar uma diversão. E aí 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 E aí